Olá, boa noite pra você. Uma casa usada para manter pessoas que iriam ilegalmente para os Estados Unidos foi descoberta pela Polícia Federal em Fundão. No local foram encontradas 10 pessoas, incluindo crianças. Cada uma pagaria 30 mil dólares para fazer a travessia, que é bem perigosa e sem nenhuma garantia de que vai ser bem sucedida. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Fundão, na região metropolitana do Espírito Santo, durante uma operação que investiga a migração ilegal para os Estados Unidos. Na casa, que estava em condições precárias, foram encontradas 10 pessoas, sendo 7 adultos e 3 crianças. Elas estavam dormindo em barracas de camping. Foram encaminhadas para a superintendência da Polícia Federal, onde foram ouvidas e liberadas. Realmente se constatou que as pessoas que estavam naquela casa estavam esperando o momento certo para embarcar e terminar essa travessia na imigração ilegal. Sendo que essa casa já tem sido usada como entreposto desde julho desse ano. Segundo a PF, duas pessoas estão sendo investigadas pelo envolvimento no crime, vulgarmente conhecidas como coiotes. Elas seriam responsáveis pela travessia dos migrantes na fronteira dos Estados Unidos com o México. As famílias que estavam lá nos narraram que eles cobraram por volta de 90 mil reais. Então, assim, ali estava incluso todo o serviço que eles iriam prestar. Parte ia ser pago no Brasil e parte ia ser pago quando eles chegassem lá. O preço varia de acordo com cada situação. De acordo com as investigações, os coiotes alugavam crianças para criar famílias falsas a esses migrantes. Isso porque, segundo a polícia, deportar uma família dos Estados Unidos é muito mais difícil. E, na teoria, garante mais tempo para essas pessoas em solo americano. Para isso, os pais verdadeiros eram pagos por esse aluguel e criavam documentos falsos das crianças. Segundo a polícia, as autoridades norte-americanas têm feito até um teste de DNA para comprovar se todos fazem parte da mesma família. A legislação americana estabelece que quando uma família chega a partir de uma imigração ilegal, ela não deve ser desfeita. Então, eles mantêm esse núcleo familiar e isso facilita a permanência dos imigrantes nos Estados Unidos. O Espírito Santo está entre os estados com maior taxa de imigração ilegal no Brasil. Os números crescentes no país são assustadores. Em 2018, nós tivemos 6 mil brasileiros apreendidos. Em 2019, esse número subiu para 20 mil. Em 2020, em razão da pandemia, esse número caiu. E agora, em 2021, que a gente ainda está há três meses do fim do ano, esse número já ultrapassou os 30 mil. O Espírito Santo atualmente disputa o segundo lugar em número de pessoas que são apreendidas pelas autoridades americanas, tentando entrar nos Estados Unidos de forma ilegal. A polícia afirma que a travessia é muito perigosa. Uma brasileira morreu durante uma dessas tentativas, após ser abandonada sem água e sem comida pelo coiote contratado. Muitas dessas pessoas acabam morrendo no caminho, acabam sendo vítimas dos coiotes que atuam na região do México. Mulheres são estupradas, crianças são violentadas. É uma travessia muito inóspita. Muitas vezes ela é feita por meio de um deserto, onde os brasileiros não estão acostumados com a geografia, com as condições climáticas. Então, de fato, é um risco, é um risco iminente, é um risco sério e que existe. Que as pessoas têm que ter conhecimento disso antes de decidir seguir esse caminho. Olha, segundo a Polícia Federal, Minas Gerais e Rondônia são os estados com o maior número de brasileiros deportados nos Estados Unidos. Sobre os investigados, um deles já foi indiciado e preso pela Polícia Federal de Minas, acusado do mesmo crime. Os nomes dos investigados não foram divulgados. Um homem foi socorrido com queimaduras no corpo após um incêndio dentro de casa. O caso aconteceu no bairro Vila Merlo, em Cariacica. Segundo os vizinhos, foi o próprio morador que atiou fogo. O morador foi socorrido por vizinhos que acionaram o SAMU. Vanildo dos Santos estava com as pernas queimadas após a casa dele começar a pegar fogo. O corpo de bombeiros também foi chamado. A residência fica no bairro Vila Merlo, perto de Cariacica Sede, e foi interditada. Fábio mostra as mãos ainda sujas. Ele retirou a vítima do local, enquanto outras pessoas tentavam apagar o fogo. Aí quando eu disse que eu fui lá ver, ele estava ali embaixo, na meio do fogo já, eu já estava pegando fogo debaixo dele, assim. As pernas? As pernas. Aí eu fui pegar o pano, joguei em meio das pernas dele e tentei puxar ele para cima. Aí eu pedi socorro, alguém me ajudar. Eliane também é vizinha e ficou chocada com a cena. As pernas queimadas, o braço, entendeu? Só não queimou a barriga, mas para baixo queimou tudo. Aí na hora que o carro do bombeiro veio, ele estava lá dentro. E tinha dois caras para poder ir lá para fora, entendeu? Porque um só não podia pegar ele, entende? Os vizinhos disseram que Vanildo mora sozinho e aparenta ter distúrbios mentais. Ele não soube dizer o que pode ter causado o incêndio. Ah, ele não tem problema assim, problema nenhum. O único problema dele, ele não é muito sério da cabeça. E agora começou a beber, aí junta aqui o negócio tudinho e fica meio assim, meio luado. Que mora sozinho, né? Segundo os vizinhos, Vanildo é morador antigo aqui de Vila Merlo. Ele mora nessa casa há mais de 20 anos. E nos últimos anos, ele começou a beber todos os dias. Tanto que nós encontramos aqui na entrada da casa dele, várias garrafas de cachaça. As garrafas vazias. E um outro hábito do morador é colocar fogo no lixo aqui na frente da residência. E segundo os moradores também, nessa semana ele colocou fogo e ainda dormiu ao lado das chamas. Tem, tem hábito de botar fogo no lixo, entendeu? Eu pensei mesmo que ele estava com fogo no lixo, mas não estava. E quando ele foi dentro da casa dele, entendeu? E ele falou que tinha botija. Até agora o pessoal veio e fez tudo, mas disse que não tinha botija nem nada, entendeu? É hora de atingir a casa do vizinho do lado, a minha do lado, entendeu? Aí quer dizer que a gente fez o que pôde. Uma tentativa de assalto acabou em morte na reta da PEM Vitória. O alvo dos bandidos era um grupo de amigos. Entre eles, havia um agente penitenciário que reagiu e matou o criminoso. O grupo, na verdade, era de cinco pessoas. Três mulheres e dois homens. O autor da reação é um agente penitenciário de 31 anos e que trabalha há oito na Sejus. Ele foi orientado pela Secretaria de Justiça a não dar entrevista. Mas os colegas que estavam com ele contaram o que aconteceu. A minha ideia, no momento, foi distrair ele porque eu sabia que o meu amigo ia reagir. Eu sabia que ele ia reagir porque ele estava armado. Se o bandido tivesse visto ele armado, ele já tinha atirado. Ele chegou com a arma na nossa cara. Ele falou, tem uma bala para cada um aqui, vai morrer todo mundo. Ele falou, vai morrer todo mundo. Recado dado, o ladrão foi pegando os celulares e a bolsa dessa recepcionista de 30 anos, que teve a arma apontada para o peito. Ele veio para cima de mim, tentou puxar minha bolsa, não conseguiu de primeira. Aí ele conseguiu de uma vez. E aí o meu amigo, que é agente, ele se afastou e falou, polícia. E o cara apontou a arma para ele e teve que reagir. O fato aconteceu na avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória, no cruzamento da chefatura de polícia. Foi por volta das quatro e meia da manhã. O grupo em que estava o policial penal tinha acabado de sair de uma boate, que fica na avenida, e seguia procurando uma lanchonete que tivesse aberta naquela hora. De acordo com as informações da polícia, o agente penitenciário e mais três amigos passavam por aqui, em direção à Jardim da Penha, onde iriam fazer um lanche lá. No meio do caminho, salta um cara de um carro e vai direto até o grupo já anunciando o assalto. O que ele não sabia é que entre as vítimas, uma estava armada. E foi isso que aconteceu. O agente penitenciário reagiu e matou o assaltante. O assaltante era sempre observado por comparsas que estavam dentro do carro e que mantinha o veículo em movimento na pista. Os comparsas deixaram o companheiro para trás. Dos disparos efetuados, três acertaram o assaltante. Um deles atingiu a perna, quebrando o osso. O assaltante não tinha documentos, por isso a polícia não pôde identificá-lo. A arma encontrada com ele, um revólver calibre .38, foi apreendida, assim como as munições encontradas no bolso da roupa dele. A vítima tinha tatuagens com o nome de Ana Lúcia e Francisco. O agente penitenciário e os colegas foram para a Delegacia Regional de Vitória e depois para a DHPP, onde iriam prestar depoimento. Terminava assim, uma noite que até aquele momento tinha sido boa. Estava tudo muito bem, a gente só queria lanchar e ir embora. Depois que passa, você fica bem assustado, né? Uma arma na cara nunca é bom. É a segunda vez já e é horrível, uma arma na cara é horrível. A Polícia Civil diz que o agente foi ouvido e liberado, já que o delegado entendeu que ele agiu em legítima defesa. Na Serra, o flagrante de um acidente impressionante. O motorista do veículo bate na carreta, passa pelo canteiro central, capota e colide em outra carreta. Veja novamente. Esse acidente aconteceu na BR-101, na Serra, no trevo de Nova Carapina. Foi hoje pela manhã, no sentido Serra-Vitória. Após a batida, as pessoas correm para socorrer o motorista e, por sorte, ele nada sofreu. A seguir, policiais federais se especializam para combater o crime do tráfico internacional de drogas. É rapidinho. Policiais federais foram capacitados em mergulho, especializado em varredura de cascos de navios. A intenção é evitar que novas quadrilhas atuem no tráfico internacional de drogas por meio de embarcações. Este ano, 400 quilos de cocaína foram apreendidos em um casco de um navio. Nove policiais federais, entre eles dois do Espírito Santo, concluíram o curso de mergulhador especialista em varredura de casco de navio, realizado entre os dias 13 e 24 deste mês aqui no Estado. Foram aulas teóricas, práticas, realizadas em piscina, lagoa e no mar. Com a capacitação, os policiais federais também se tornaram instrutores da prática do mergulho. É importante ressaltar que esses noves também foram formados em instrutores. Então, eles podem difundir esse conhecimento. Os capixabas podem difundir entre os colegas aqui do Espírito Santo. E os colegas que vieram de fora, de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, de Brasília, também podem difundir pelo país essas técnicas e essas habilidades. Em agosto deste ano, os policiais retiraram do casco de um navio aproximadamente 400 quilos de cocaína. O navio estava no porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. A última apreensão de drogas em casco de navio, aqui no Espírito Santo, aconteceu no Réveillon, de 2019 para 2020. A Polícia Federal apreendeu 150 quilos de cocaína. Após a apreensão dessa droga, as investigações continuaram. E a quadrilha foi presa este ano. Alguns integrantes estavam no Rio de Janeiro e os outros aqui no estado. É, houve uma apreensão já há dois anos aqui de 150 quilos de cocaína, alojados na casa de leme de um navio chinês, no Porto Barão. E as investigações levaram à prisão de uma quadrilha. situada no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, que operou essa colocação dessa droga. Então, já houve casos aqui no Espírito Santo, como houve casos em outros estados também. As quadrilhas de traficantes, elas têm utilizado muito o modal marítimo. Eles têm utilizado compartimentos de casco de navio para fixar droga, para fixar cocaína, principalmente com destino à Europa. Então, é importante para os operadores de segurança, em especial os agentes de Polícia Federal, construírem essa formação, a habilidade de fazer varredura em casco de navio. Vamos falar do mapa de risco agora? No novo mapa de risco, mais um município passou para o risco moderado. Então, agora, são quatro municípios capixabas que aparecem amarelo no mapa. São os municípios de Ecoporanga, Guaçuí, Ibatiba e Irupi. Laranja da Terra saiu do risco moderado. E dos 78 municípios capixabas, 74 estão classificados como risco baixo. 42 cidades não registram morte nos últimos 14 dias por Covid. Vamos aproveitar e falar da imunização. Aqui no Espírito Santo também, a gente tem um painel vacina que foi atualizado. A gente começa pelo painel vacina. 2.743.000 pessoas já tomaram a primeira dose. Mais de 1.701.000 pessoas já estão com a imunização completa. Agora sim, a gente fala do painel Covid, inclusive, gente, o número total de confirmados da doença. 580.000 pessoas, 857 já tiveram o vírus e 12.501 não resistiram, morreram. De ontem para hoje, houve o registro de 13 mortes por complicações da doença. No próximo bloco, o assunto é mudança no trânsito da serra. Os detalhes em instantes. Atenção, quem mora ou passa pela serra. A partir deste sábado, haverá alteração no trânsito para obras da rotatória do O, próximo ao Hospital Dório Silva. Para avançar na obra da rotatória do O, na serra, alguns desvios serão feitos no trecho. A partir de amanhã, quem passar pelo local vai precisar ficar de olho na sinalização. A atenção que os motoristas têm que ter é a sinalização. Teremos o acompanhamento dos agentes de trânsito do município, junto com essa sinalização em virtude dessa grande interdição para a obra da rotatória do O. A obra é esta importante para o município e para a mobilidade. Então, eu quero deixar bem claro para os condutores e para os pedestres a importância da obra e o que essa obra ocasiona nesse momento de confecção, nesse momento de execução da obra, que são as interdições, as interferências. Então, nós teremos, basicamente, um contrafluxo dos condutores que vêm da BR-101 pela Avenida Eudescher de Souza. Esse contrafluxo, ele será na faixa 1, sentido Felrosa, onde os condutores irão acessar uma contramão até a proximidade ali da Rua 2B. E depois eles retornarão à direita, novamente esquerda, para a Avenida Tauma Rodrigues Ribeiro. De acordo com a Prefeitura da Serra, a interdição por aqui vai durar, em média, seis meses. Por isso, os motoristas e pedestres devem ficar atentos aos desvios feitos por aqui. A sinalização já está sendo disposta na via, então a intenção é que seja sinalizada o máximo possível, para que as pessoas entendam e também os agentes de trânsito estarão aqui monitorando, orientando, fazendo um trabalho de orientação para esses condutores. O projeto da rotatória do UOL vai criar alternativas de acesso para quem vem de Jacaraípe, Felrosa e Morada de Laranjeiras. Essa obra é uma importante obra para o município, é uma obra de mobilidade. Então nós teremos três passagens inferiores, teremos uma área de convivência próximo dessa obra. Então assim, é uma obra importantíssima. Você ordena o fluxo, diminui situações de semáforos, para que o trânsito possa fluir da melhor forma e que as pessoas consigam ter uma mobilidade melhor na região. Então, reforçando, os desvios acontecem a partir das duas da tarde de amanhã, sábado. É só ter atenção no trânsito. TN2 fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite, um ótimo fim de semana. Até segunda-feira. Legenda Adriana Zanotto